Quando o sol começa a aparecer pela manhã, mais um dia vai começar. Ele traz novas oportunidades, novas chances e novas energias. São muitos os significados dessa ação tão natural e tão maravilhosa. Por isso, levanta a cortina dos teus olhos, contempla a maravilha do amanhecer. A vida é uma criança, esperta, bonita, inteligente, que passa correndo. É preciso ver. Acredita, enquanto há tempo não existe dor sem alento. Quando a luz de cada dia acende a vida iluminando o amanhecer, é hora da imensa alegria de viver. E aqui temos pé de limão. Temos limões por todos os cantos. Ele é ótimo para a saúde, para a salada e ele é maravilhoso para os nossos chás de limão com mel, que a gente faz toda noite antes de dormir. Olá, seja bem-vindo à nossa vida de campo. Eu sou a Najwa Schmitz e hoje nós vamos compartilhar com vocês uma parte da casa que vocês gostaram muito, que é o quarto lá em cima do galpão. Aquele quarto é maravilhoso mesmo. Ele tem uma energia, uma luz que a gente se encanta. E cada vez que vai lá, eu e o Alfredo, nos domingos, vamos lá ler, conversar. E lá é um canto de boas energias. Tudo flui maravilhosamente. E esse canto foi feito com coisas que a gente foi achando ao longo do nosso estado aqui. Encontramos a cama, o Alfredo reformou, encontramos cadeiras, fomos pegando pedaços de troncos e fazendo cantinhos. As minhas artes, os meus crochés. E agora a gente vai compartilhar com vocês mais uma limpeza e uma redecoração. Espero que vocês gostem. Mas antes de continuar, eu quero lhe convidar para vocês se inscreverem, deixar o legalzinho e agradecer aos belos comentários. E aqui está a bagunça do quarto. Tirei cortina para lavar. Estamos no outono. Um dos dias mais lindos que tem aos dias de outono. Essa luminosidade linda. E aqui começou os ventos. Novamente com ventos. E hoje eu vou dar uma ajeitada nesse quarto. Vou começar aos poucos. Eu fico em casa dois dias na semana, de manhã, de tarde eu trabalho. E aí eu vou tirar o pó. Fui fazer umas filmagens, depois eu vi. Que vergonha. O pó e a sujeira. Nas imagens das objetos. Fiquei com vergonha. Eu disse, ah, não dá. Tem que fazer uma faxina quando for fazer filmagem. É inacreditável como junta a teia de aranha. Aqui coloquei os meus crochés. Outro dia procurei lá em casa, não achei nada. Tudo aqui. Agora eu vou colocar na rua, assolar um pouco de coisa. E dentro do berço, fiz o armário dos tapetes. É muita coisa que eu vou fazendo e não vou usando. Olha que lindo esse aqui. Nunca usei. Este fiz para um Natal. Fiz para um Natal também. Nunca usei. Não sei se na casa de vocês está assim também. Mas aqui é o ano das aranhas. Tem aranha por todos os cantos. Tchau. 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 Olha o que eu achei arrumando os armários. Tchau. 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 Agora sim ornou. O verde, com esses objetos, apesar que está um pouquinho escuro aqui no nosso cantinho, mas é assim a decoração. Tem que harmonizar cores, objetos. E esse verde combinou muito bem com a cortina de crochê. E aqui está a cortina, agora não vai aparecer bem por causa do sol, ainda falta organizar esse lado daqui. Uma coisa que eu gosto de fazer para limpar embaixo da cama, lugares com muito pó é pegar uma toalha molhada, uma água aromatizada e passar debaixo da cama, nos cômodos que tiram o pó e quem tem alergia não faz o pó circular. Música Colcha, comprei essa colcha numa loja de produtos indianos, achei linda. Parece que isso aqui não é uma colcha, é uma toalha de mesa, mas vai ficar aqui em lugar de colcha, acho que eu comprei errado. E vai combinar com as minhas cronhas de pot to work. Pode estar arrumado, volto a botar agora os tapetes. Música 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 Eu compro e acabo guardando tudo. E aqui está o quarto limpo, arrumado. Agora eu vou fazer almoço, trabalhar quinta-feira, porque amanhã eu não fico em casa. Música O vento entrou e rearejou. Vocês adoraram esse quarto? Ele também é minha paixão. Arrumar um quarto, tirar o pó, fazer uma decoração, tudo isso dá energias boas. Limpa o ar, purifica e traz bons fluidos para se ter uma noite boa de sono. Meu pai sempre falava, não se bota a cama com os pés virados para a porta. Eu morro de medo desse assunto, então não vou falar. Mas tem uma coisa muito interessante, que se a cabeceira da cama estiver virada para o norte, proporciona um sono profundo no físico da pessoa. Para o sul, um sonho espiritual. E ao leste, ajuda você a acordar mais cedo. E ao oeste, ajuda a adormecer mais rapidamente. É muito importante a posição da cama. A cabeceira simboliza uma proteção. Dizem que não pode ficar os pés para a porta, porque é onde entra todas as energias. E a gente fica carregada demais e pode perder o sono. Mas caso contrário, tendo uma casa limpa, arrumada, cheirosa, em que a gente se sinta bem, nada de mal acontece. Só coisas boas. E ao final de cada limpeza, a casa energizada, a casa arrumada, cheirosa, a gente pede proteção a Deus, que nos dê muitas alegrias nesse lar. Que todos que aqui cheguem saiam felizes. E assim eu desejo para vocês, que venham à nossa casa. Espero que vocês se inspirem e levem muitas coisas boas daqui, pensamentos bons, alegrias, para a sua casa. Fechei a janela para tirar o sol, para ver como é que vai ficar curtinho. E assim fica o ambiente. Esse é o motivo da barra dessa toalha. É o mesmo do bandou, quando eu fiz em cima. Eu fiz o conjunto. O bandou está aqui. Vou mostrar para vocês. Está aqui na porta, aqui da sala do Galpão. A sala do Galpão. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a companhia, o carinho. E o nosso objetivo é inspirar vocês. Deixar a casa agradável. E aquela móvel, qualquer objeto que vocês tenham, que vocês queriam se livrar, dá uma nova vida a ele. Um novo destaque na casa. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto